É a maior festa esportiva em todo o mundo, Copa do Mundo da Rússia aqui na EA Sports. Daqui a pouquinho tem a nossa seleção, Brasil enfrentando o México. Em instantes a bola vai rolar aqui na Samara Arena, daqui a pouquinho. Estamos chegando com uma mensagem de amor, de paz. Não estamos não, agora é mata-mata, meu amigo. É matar ou morrer, oitavas de final da Copa do Mundo, Caioba. É, não tem mimimi, não tem carinho não. Não sei se o jogo vai ser resolvido em 90 minutos, Thiago. Quatro anos atrás, lá no Brasil, só três dos oito jogos das oitavas de final foram decididos no tempo normal. Deve ser um jogo duro hoje também. Hoje tem a nossa seleção, tem Brasil e México. Eles chegam de vitória fora de casa, estão cheios de moral. Podem muito bem buscar outro belo resultado hoje. Ah, Thiagão, aquele resultado de 3 a 1 fala por si só. O time é favoritíssimo para ganhar de novo hoje. A proposta do time é abusar do toco e mevoi, do tic-taca ou de como você quiser chamar, Caio. Valorização total da posse de bola, Thiagão. Quando funciona bem, fica muito difícil para o adversário jogar. Olhando de longe a Samara Arena, onde estamos hoje, parece uma nave espacial. E esse desenho não foi por acaso, não. A região aqui de Samara tem bastante indústria do setor aeroespacial, Thiagão. Aí quiseram fazer essa homenagem. Fica a dica para a prefeitura de Varginha. Dá uma remodelada no estádio da cidade, hein? Gabriel Jesus. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Aí fica fácil para o goleiro. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Vem Neymar no comando do ataque. Vai fazer o arremesso ali na frente. Gabriel Jesus. Porta, zaga. Vela. Saiu um, dois. Aguilar. Chegou a marcação firme. Lateral. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Ele não perdeu tempo. Repousa a bola rapidinho. Um lateral rápido para tentar... Sensacional a bola enfiada. Tem que aproveitar. E a defesa já... Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Thiago Silva. Passe precipitado por ali. A seleção mexicana vai para cima. Olha a chance. Vai para fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim, conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Thiago Silva. William. Paulinho. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Cruzamento para o meio da área. Não deu para tirar o perigo dali. Mandou para escanteio. Tirou de lá. Caio, Ribeiro. Hoje é dia de pneu de chuva. Está chovendo e não é pouco não, hein? Exatamente. Gramado seco, solado de borracha. Gramado molhado, muda a chuteira. Põe um pouquinho mais alto para não escorregar. Escanteio para o meio da Miranda. Uma defesa sem problema para o Ochoa. Grande goleiro. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Gabriel Jesus, hein? Está aqui atrás, buscando o jogo. Hum, que belo corte da defesa. William. Giovani dos Santos. Vela. Ele mandou o cruzamento rasteiro. Lozano. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. São os primeiros lances de Brasil e México na Copa do Mundo da Rússia. Quero te ouvir, Caio. O Brasil nunca tem vida fácil. Paulinho mandou para o gol. E ele pegou mal na bola, hein? Foi por causa do gramado molhado, Caio? Olha, Thiagão, a água atrapalhou um pouco. Mas, mesmo assim, ele podia ter finalizado melhor do que isso. O Tite lamentou demais o gol perdido ali no banco, Thiago. Claro que não está feliz com o empate. Faltou capricho, perderam a bola. William. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. Lá vai Gabriel Jesus no comando de ataque. Chega na dividida. Passe bem interceptado. Gabriel Jesus. Ochoa. Felipe Coutinho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Uma defesa sem problema para o Ochoa. Grande goleiro. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Giovani dos Santos. Hernandes. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Vem Neymar carregando a bola. Hernandes. Dá para avançar bastante ali pelo lado. Tem espaço. Thiago Silva. Um monstro. Tira a bola. Tira a bola dali. Intervalo de jogo aqui nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Um bom momento. Autoriza o juiz. O segundo tempo. Vamos que vamos para o segundo tempo. Mata-mata de Copa do Mundo. Está valendo vaga nas quartas. Felipe Coutinho errou. Errou o passe. Passe de cobertura para o Neymar. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai. Bateu nela o Neymar. Tem escanteio marcado. Será que vai sair o empate do placar? E hoje o Neymar está num daqueles dias que nada dá certo, né, Caioba? Não estou gostando dele, não, Thiago. Olha só como ele praticamente não chutou a gol. O jogo está empatado. Que boa a defesa do goleiro. Mais um escanteio. Está ficando chato já. Cobrança de escanteio do Neymar. Escanteio foi direto na mão do goleiro. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. O juiz mandou seguir. Vantagem para o Brasil. Até agora a participação dele no jogo medíocre, né, Cairo? Não jogou muito bem até agora, não, Thiagão. Precisa aparecer mais para o jogo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tiro de meta. O goleiro vai repor a bola em jogo. Tem substituição no México. Paulinho está sem marcação e ele vai avançando. Vai dali mesmo. A pressão é grande em busca do gol de desempate. Devolveu a bola. É lateral para o Brasil cobrar. William. 15 minutos jogados. Faltam 30. Show de habilidade. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Paulinho mandou para o gol. Falta marcada em cima do jogador do México. Vai mexer no time o México. guardado. Felipe Coutinho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Hector Herrera. Carlos Vela. Hernandes. Fernandes. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Roberto Firmino. Felipe Coutinho. Bela bola enfiada. Olha o gol do Neymar pintando. Marcelo vem para a cobrança de escanteio. Saiu a cobrança de escanteio. Casimiro. Não cabeceou como queria. Mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. Parte para o ataque à seleção brasileira. Lozano. Vantagem para o México. Segue o jogo. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Paulinho. Do Santos. Salcedo. Vai pintar ataque perigoso. Bola enfiada com açúcar. Olha que chance incrível. Bela defesa do goleiro. Seria o primeiro gol do jogo. Bola parada é sempre perigoso. O escanteio bem batido é gol. Escanteio para dentro da área. O escanteio não passa pela defesa. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. E Ravel Hernandes, o Ticharito, vai ser substituído por aqui. Atuação discreta. Não marcou gol e não criou muitas chances para conseguir a vitória. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Paulinho. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Do Santos. Lá vem o México para o ataque. Chegou a marcação firme. Lateral. Águila. Um escanteio que caiu do céu. Pode ser o último ataque. Não chega a ser surpresa ver toda essa festa da torcida. Mas é sempre legal, Caio. O pessoal da... Já tinha gente comemorando. Olha o goleirão entregando a rapadura. Vamos ter mais três minutos. Felipe Coutinho. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Prorrogação à vista. Agora a garra vai valer mais do que a técnica. A bola já está rolando na prorrogação. É para definir. A seleção mexicana vai para cima. Guardado. Desviou no jogador e saiu para a lateral. Casemiro. Tocou de volta. Felipe Coutinho. Passe por cobertura para o William. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Paulinho. Os companheiros vão chegando. Felipe Coutinho. Abastou o Felipe dali do jeito que dava. Paulinho. Paulinho. Cruzou para o tumulto. Dos Santos. Aguilar. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cruzou para a confusão. e ficou na mão do goleiro. O time está pressionando, mas o empate continua. O jogo terá dois minutos de acréscimo. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Tentativa de acionar o Firmino. Vamos ficar de olho nesse ataque. Roberto Firmino. Bola fora. Escanteio para o Brasil. Vem a batida de escanteio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. E o lado levou fé no goleiro. Arriscou de longe. Faltou pegar só um pouquinho melhor na bola. E não acaba mais. Vamos nos preparando para a etapa final da prorrogação. Bola em jogo novamente, para quem ainda tem fôlego. Casemiro. Paulinho. Thiago Silva. Marcelo. É tanta gente ali fechadinha atrás que mesmo roubando a bola vai ser duro saindo contra-ataque. Não pode perder. É para tirar o empate. Para fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Estava apertado. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Hector Moreno. Alguém vai arriscar nos últimos cinco minutos? Ou vamos para os pênaltis mesmo? Bola enfiada que pode levar perigo. É agora o nunca. Gol, 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 gol. Finalmente o zero saiu do placar. Parecia que o meu eu virtual não gritaria gol hoje. E vou te falar, Thiagão. É jogo para 1x0 só. Não vai ser surpresa para mim se esse placar permanecer até o final. A bola outra vez. O México está na frente do placar. Neymar. Agora são quatro minutos restando na prorrogação. Parte para o ataque a seleção brasileira. Depois de muita correria e afobação, eles conseguiram o golzinho. E agora vão se defender. Depois de mandar a bola para a área e marcar o gol, agora está todo mundo lá atrás. Até o pessoal do ataque está dando o primeiro combate. E ajudando na marcação. Mais dois minutos. Mais dois minutos. Roberto Firmino. Que horinha complicada para arrumar esse impedimento. Eu tenho minhas dúvidas aqui, hein? Thiagão, e agora? Era meio gol. E a gente está no momento de definição da partida. E eu não sei se estava impedido, não. Chega de correria. É o fim da prorrogação. O time não matou no primeiro mata-mata. Aí não tem jeito. Está fora da Copa do Mundo. Uma pena, Thiago. Depois de uma boa fase de grupos, dava sim para pensar em uma campanha melhor que parar nas oitavas.